Música Olha que zona que tá usando a cidade Música Música Tipo assim, ali desce carro Aqui desce carro, né? Aí lá não desce Então, tipo, aqui também vai carro Então todo mundo quer ir no mesmo sentido Mas o problema é que não tem jeito, entendeu? Porque todo mundo quer ir no mesmo sentido É isso que tá acontecendo Música Uma coisa assim, sobrenatural Ó, o carro subindo um passeio Lá, 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 lá Pegou o passeio, ó Olha só que espertão, cara Pegou o passeio em mim, meu amigo Isso aqui tem que subir no passeio mesmo Uns três deles tem que dar até no telhado, meu amigo Tchau, tchau, tchau Obrigado.